Olá amigo do Ressaca Fórmula 1, seja bem-vindo a mais um vídeo, eu sou Matheus Pucci e vamos a mais um vídeo nesta sexta-feira falando ainda sobre treinos livres, grande prêmio da França. Agora vamos falar de Ferrari, Red Bull e Mercedes, isso mesmo, começando com a Ferrari. A equipe de Maranello trouxe algumas atualizações para o grande prêmio da França, incluindo um assoalho novo e também uma asa dianteira nova. Tudo isso para gerar o melhor para o seu carro em termos de downforce e também redistribuição de ar, além de resfriamento, justamente porque é um ponto importante neste final de semana com temperaturas elevadas e um motor que está dando um certo medo na Ferrari de ir para o pau de novo. Por isso, você deve estar vendo algumas imagens dessas atualizações de acordo com o que foi tirado pelo motorsport.com e nós vimos nos treinos livres justamente uma Ferrari que estava escondendo um pouco o jogo por conta do aquecimento. O motor da Ferrari estava num ritmo um pouco menor, apesar de que na segunda sessão já aumentaram um pouco mais o giro, estava extraindo um pouco mais desse carro, só que podemos esperar um desempenho melhor ainda no Qualy. Não vou dizer que na corrida vai conseguir sobreviver, porque sabemos que a Ferrari tem tido um histórico ruim até o momento e além disso, se continuar forçando, pode sim perder, não é nem mais uma questão de ficar criando teoria da conspiração. É uma realidade para a Ferrari e eles estão preocupados com isso, com a possibilidade de um abandono por conta de superaquecimento. Mas essa é a informação da Ferrari, vamos ver como eles vão se sair amanhã. Vamos agora para Verstappen falando sobre as pistas de rua. A gente trouxe uma matéria do Verstappen citando justamente que ele não quer que espaçaia, que os principais grandes prêmios precisam ficar, o Sainz também se manifestou, mas tem um trecho que ele falou o seguinte, que entende que todo mundo quer ganhar dinheiro, mas também há um limite para isso, porque é importante manter circuitos legais como espa, em vez de pilotar em circuitos de rua, para os quais ele acredita que os carros de Fórmula 1 não foram projetados. E nós devemos concordar com o Verstappen, o carro de Fórmula 1 é feito para um circuito permanente, uma pista normal, como estamos acostumados, além de que as pistas de rua tendem a não gerar corridas tão boas como os de pistas permanentes. Já falamos isso a exaustão aqui no canal. E o Verstappen vai dando uma confirmada nessa ideia, ele vai também indo pela mesma linha de raciocínio, o que é legal de ver um piloto profissional falando sobre isso, e tomara que a pressão dos pilotos comece a fazer efeito, e a FIA, a Liberty Media, olha e fala, ok, vamos colocar mais pistas permanentes ao invés de simplesmente lotar de pista de rua, que está ficando uma coisa já absurda, metade do campeonato daqui a pouco é só de pista de rua, o que não é bom para o espetáculo de uma forma geral. Ainda na Red Bull, Christian Horner fala sobre essas mudanças que estão para acontecer tanto em Spa quanto no ano que vem, e dá a entender que está sendo feito para Mercedes. Em matéria que você confere aí na descrição, Horner afirma que o problema é que estão vendo como um remédio para o próximo ano. A diretriz de Spa acaba não influenciando na Red Bull em nenhum momento, só que há muita pressão para mudar significativamente os regulamentos para o próximo ano, para que uma certa equipe, de acordo com Horner, possa colocar seu carro mais baixo e se beneficiar desse conceito. É um ponto muito tarde no ano para fazer isso, e acredita que o presidente está fazendo a coisa certa, reunindo as informações e espera que uma solução sensata possa ser encontrada, porque é tarde demais para mudanças fundamentais no regulamento. E quando questionado sobre a solução, o Horner fala, é fácil, basta levantar o carro. Não tiveram problemas o ano todo, há apenas uma equipe que teve um grande problema, e por conta de terem os melhores engenheiros ou alguns dos mais talentosos no esporte, pode garantir que no próximo ano ninguém vai ter algum tipo de problema com o Purpose. Nas últimas corridas tudo parecia bem, na França também parece bem, então não precisa ter uma reação exagerada que possa gerar impactos fundamentais nos carros do próximo ano. Devo dizer que tirando a parte da teoria de que o regulamento é feito para a Mercedes, eu concordo com o Horner, estão mexendo fundamentalmente em um problema que já foi resolvido. Falamos isso também a exaustão aqui no canal, e só vou discordar da questão do regulamento, porque eu não vejo como sendo algo feito para a Mercedes. A Mercedes, na verdade, conseguiu driblar a FIA, nada mais, nada menos do que isso. O pessoal está dando uma ênfase muito grande para isso, mas é normal, o torcedor acha que sempre a equipe, o piloto dele vai estar certo e o rival vai estar errado, isso é normal. Eu acho que a Mercedes é que jogou muito bem nessa, foi muito inteligente na sua jogada, e conseguiu colher o que estava esperando até melhor, na verdade, porque alterou a regra. De agora para o próximo ano também vai alterar, a FIA parece que não vai mudar de ideia, e com isso eles vão poder mudar o conceito, e vai forçar as suas rivais a mudarem os conceitos também, gastando dinheiro, gastando recursos, e mudando aquilo que está dando certo, para quem sabe a Mercedes chegar de vez. É uma estratégia inteligente, parece que deu certo, vamos ver em SPA como que eles vão se sair. E falando sobre Mercedes, para a gente encerrar esse vídeo, tem um nariz novo para a Mercedes, também é uma das equipes que trouxe atualizações, só que o mais visível é justamente o nariz, como você pode ver na imagem do Motorsport. São pequenas alterações, mas que facilitam a vida do ar, e também até mesmo o resfriamento para o piloto, isso também vale para o próprio piloto. Num comparativo entre o antigo e o novo, você vê que a abertura está um pouco maior, eles devem utilizar esse tipo de design em pistas, que exigem um resfriamento melhor. E quem falou sobre a Mercedes e sobre o treino livre deles foi Lewis Hamilton. Em entrevista após os TLs, falou que o trabalho precisa ser feito a muito chão a percorrer, o carro não está espetacular e não sabem o motivo, mas está certo que até amanhã de manhã, sábado no caso, podem dar alguns passos. Basicamente, em todos os aspectos, em todas as curvas, o carro está difícil de controlar, e vão ter que mergulhar nos dados, mas a sensação é que falta downforce, apesar disso está tudo ok. De maneira geral, Hamilton fala que os carros desta geração estão um pouco atrás dos anteriores em termos de gripe, então deve melhorar nas próximas temporadas, mas por enquanto a Mercedes tem trabalho a fazer com o setup da França. A Mercedes é uma equipe que prometeu muito para a França, está super empolgada, só que realmente a jogar pela sexta-feira não foi o melhor período deles. Muito difícil o treino que eles tiveram, não conseguiram desenvolver da forma que pensavam, não estou falando só de tempo final não, estou falando da constância, estou falando do equilíbrio do carro, estou falando de coisas simples que fazem com que o piloto tenha muito trabalho na pista. Então, aparentemente, a Mercedes está naquele esquema de ela promete muito, chega na hora do grande prêmio, a gente vê que a diferença para a Red Bull e Ferrari continua grande, aí eles vão falar que tem mais uma atualização para não sei que grande prêmio, que eles vão chegar, e vai ficar nisso o resto da temporada, a não ser que a diretiva de Spa traga uma mudança assim violenta na ordem de forças, o que eu duvido muito. Pode ser até que mexa um pouquinho, encurte a diferença e tal, mas uma mudança drástica na ordem de forças com a Mercedes indo lá para a equipe mais rápida, isso é muito difícil, algumas pessoas estão contando com isso, mas é muito difícil, é praticamente impossível, e eu quero saber a sua opinião sobre todos esses assuntos aí nos comentários. Não esqueça de se inscrever e ativar o sininho para não perder nada, se torne um membro para estar mais próximo do canal. Um grande abraço, valeu e falou!